Fala galera, show? Bem-vindo ao meu canal! Pessoal, vocês já tentaram descascar o ovo todo certinho? É muito ruim, né? Quebra todo o ovo, sem contar ainda que perde muito tempo descascando. E eu estava pensando, como que a gente vai fazer? Aí eu pesquisei, eu vi três maneiras na internet de como descascar o ovo rápido, fácil, entre aspas, né? E vamos ver como que dá. Vamos cozinhar os ovos primeiro, hein? Lembrando, todo cuidado é pouco, hein? Enquanto o ovo está cozinhando, a gente vai usar, no primeiro jeito lá, a gente vai usar o copo. Vai descascar o ovo dentro do copo. Ó, agora o ovo já cozinhou, aí é só colocar aqui um pouquinho de água aqui, no copo. Coloca o ovo no copo. Aí pega e fecha assim. Ih, ele quebrou! Não deu um peço! Bom, pessoal, o outro não deu muito certo, mas eu estou pondo aqui mais ovo aqui para cozinhar, que eu vou fazer, porque aquele lá dá certo. Eu sei disso. Esse aqui, uma vez eu fiz, eu não consegui, mas vamos ver se vai dar certo aqui. Ele é mais difícil. É só colocar aqui o ovo assim. Põe num pano assim, porque aqui é liso. Você aperta assim, dá uma pegadinha nele aqui, você aperta nele assim, e ele quebra tudo! Esse ovo não está certo, não! As duas tentativas do jeito lá não deu muito certo, mas esse aqui vai dar certo. Esse é difícil. É só quebrar aqui a pontinha. Para quem não sabe, eu vou abrir o ovo com o sopro. Tira a pontinha aqui, ó. Uma pontinha considerada. Embaixo e em cima. Esse eu não sei se dá certo, não. Mas, do jeito que está andando as coisas, vai dar errado. Aí você... Tira a pontinha aqui. Ah, os cascos do ovo praticamente inteiro. Segura ele. Assim. E eu sopro. Aí, esse deu certo! Ah, não! Aí, ó. Esse deu certo, ó. Bom, pessoal, o primeiro lá não deu certo, eu acho que foi por causa do copo. Eu vou testar nesse outro copo aqui. Ele é um pouco mais largo. Vamos ver. Se agora vai. Eu vou descomentar a água. Vamos ver. Esse tava cru! Não deu certo. Bom, galera. Esse foi o primeiro vídeo. Não deu muito certo algum. Um que eu achei que ia dar errado, deu certo. Mas, faz aí na casa de vocês e escreve pra mim. Fala assim, ó. Eu fiz e deu certo. Vê aí. Faz aí pra ver. Vamos ver o que dá nisso aí. Se vocês gostou, deixe aquele joinha. Compartilhe. Pega o link. Manda lá no grupo da família. Fala assim, ó. Não descascouvo assim. Tá? Vamos lá. Vamos compartilhar. Até o próximo. E show! Tchau!